Gustavo Lima e Wesley Safadão, os melhores momentos mais engraçados da live, vamos conferir? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like que é muito importante, vamos acompanhar, um beijo, fique com Deus e até a próxima! Fala o nome dela, Ganha Bet, ai delícia, rapaz o povo tá, ô Gustavo, o povo disse, rapaz eu não tô entendendo nada, o que que vai acontecer? Rapaz, tanta gente, o povo perguntando, as pessoas até falaram, quando é que vai ser possível um festival, um evento WS com o Gustavo? A gente tava até programando isso, mas a Ganha Bet antecipou esse serviço aqui pra nós, fazer esse encontro numa terça-feira, Eu acho que a única coisa que o povo deve estar em casa se perguntando é, pô, logo na terça-feira? Uma live na terça-feira, né? Que loucura! Mas aproveitar que tá todo mundo em casa também, todo mundo já chegou do trabalho, né? Tá tomando uma cervejinha em casa, arrasta o sofá e chama a patroa, como diz o Grelo, né? É só fé! Falando nisso, o Grelo, o Grelo, o Grelo quase que vinha pra essa live aqui também Um beijo pro Grelo! Mas ele tá se preparando pra fazer a sua primeira, a primeira turnê, né? Do shows, a gente tem que dar um abraço O Grelo, gente, é conhecido por todos os artistas, como nosso amigo De Angelo, que sem dúvida nenhuma é um grande compositor Compõe demais! Você tem música feita por ele, Gustavo? Cara, a gente gravou no, 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 acho que no Paris particular, nós gravamos, fizemos quantas? Vini, umas cinco? Naquele projeto você gravou umas cinquenta músicas? Inclusive, o que eu acho também, que é Oi Vida, é dele também É, é dele também? É nossa, todo mundo junto Posso tomar uma onda, daqui a pouco eu volto? E você já pergunta os meninos ali qual é a música, você vai cantar com eles também Pode ser, nós vamos matar o repertório ali agora Boa sorte, meu irmão, tamo junto, brigar mais uma vez Cheiro Aê! Manda aqui a você, cara Agora Você vai liberar um patrocínio pra nós lá? Aí você vai me ajudar, porque o Pix tá cada dia mais difícil, cara Como é o nome do seu, andando longe atrás dele? Como é o nome do nosso amigo ali? É o Tigrão, né? O Tigrão Tigrão! Libera o Tigrão! Gordinho! Ele vai liberá-la, ele vai liberá-la Gordinho! Gordinho tá ali Apareceu Nosso campeão de bilheteria, nosso Tigrão Um abraço pra você, bebezão Tamo junto, bora mais uma? Bora! Vamos cantar aquela patrocínio Eu fiz pedido pra vocês Antes de tudo, quero dizer que eu sou muito fã deles Que bom, muito obrigado Obrigado Cante vez eu pôr algumas músicas deles aí no show, a galera adora Nós somos hiperfãs de vocês e a gente tá muito feliz por essa noite Eu fiz um pedido, diga sim, na voz desses três homens maravilhosos É, então vai ser agora Bora! Rapaz, tem um buraco aqui que eu já quase coloquei o pé Nesse buraco Eu tô preocupado, tô olhando e dizendo Bebe, cuidado que a tua perna passa aí, bebe É dois metros de buraco, amiga Pensa num buraco profundo Bebe, você acabou de anunciar que no dia 14 de setembro, é isso? 14 de setembro tem boteco, Fortaleza, todo mundo convidado A nossa embaixadora aqui de Fortaleza e Agua Raiz Dá o nome, bebê, vem cá Vem cá, você quer aparecer 14 de setembro na Arena Castelão, tem um boteco do bebê Confirmou hoje, Mário Fernandes, né? Ainda falta a MC Estranha, né? Vai confirmar ainda? Já tá confirmado? MC Estranha está confirmada A embaixadora tem que ter a Estranha, tu sabe, né? É isso aí Inclusive, estendeu o convite aqui pro safadão também Se não quiser, ela toma uma com nós também 14 de setembro, é? É, tem que prestigiar, viu? Vista 14 de setembro em nome de ganha-bete, boteco, Fortaleza Eu mando fechar, depois eu mando pagar Não sou eu, vou pagar mesmo, né? Fecha, o importante é sair daqui amarrado Como é que tá, Gustavo? Melhor do que eu mereço, gato Você sabe, né? Que a gente é o fluxo dos fluxos, né? É, os fluxos... Desde quando devinha, parecia um morcego Quando era menino É, eu só tinha nariz e orelha Rapaz Eu sou dessa época, eu não é, Adelino? Você é dessa época Eu também era desse jeito Mas vou dizer a você Ô povo feio O dia que a gente se... Vou dizer até a data Eu sou um cara que mais lembra de data na vida A gente se encontrou em Conceição do Jacuípe Eu com a camisa do Brasil Com aquela cara seca Você com aquelas orelhas de morceguinho um pouquinho Atrás de você E aí, bebê, como é que tá, bebê? Gustavo Lima fez um negócio comigo A gente tocou numa cidade que foi open bar Aí eu disse, Gustavo Não fale nada não Que acabou a cerveja Aí, Gustavo Galera, tá terminando o show aqui Acabou a cerveja Tamo junto Cheiro, bebê Vai, tchau, tchau Vai entrar devindo ou mais aí Aí o povo começou a caminhar Meu Deus do céu Você é fora demais Uma moda dessa aqui tem sentimento carregado Ô Wesley Ô Wesley Vou dizer aqui com o Gustavo Então acredito Eu e os artistas ali Cada um vai pegar uma data da gente Tirar um dinheiro Vai contratar você e eu Pra cantar só pra gente É bom demais, né, cara? Eu tava aqui só tomando cachaça Vai acompanhando A turminha tá lá atrás também E aí? Bora fazer esse encontro? Vai Inesquecível Viu esse momento? Tá aí? Essa ganha bet é diferente Pra jantar isso aqui não é fácil não, meu filho Só do meu Deus Esse aí é meu convidado Boteco Fortaleza dia 14 de setembro 14 de setembro, é isso aí Se eu tiver Se eu não tá bebendo, né? Eu te convidava pra tomar uma aula comigo Mas o mundo tá bebendo E vai lá na oração Na penitência e no jejum O importante é manter no propósito Parabéns É isso aí Obrigado Primeiro ele passa aqui no boteco Pra tomar uma aula comigo É Beijo, Barreiros Beijo, todo mundo participou Bora encerrar com a música, minha gente Parou de beber Eu também sou crente Faz muitos anos Mas eu continuo bebendo Se Jesus bebeu Vinho Por que não vai beber Na paz, na sabedoria Na humildade Sem prejudicar ninguém É isso aí A partir do momento que a bebida Começa a fazer Estraga na vida das pessoas Aí tem que parar Igual você parou Eu continuo Bora mais um Vamos cantar aquela E aí, cara E aí, cara E aí, agora pra valer Já disse o que eu tinha pra dizer Vambora Vai chegando E aí, cara 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 E aí, cara